Quando ela passou na minha quebrada, ela ficou impressionada com o barulho da meota Queria saber da minha fonte, ela é gostosa e alguns beijos, uma conversa estacionada Até que eu te levaria, mas os meus sócios não contem condutas estranhas Desce uma rodada, ela pensou em ficar pelada, essa navona eu já levo pra minha casa Quando ela fica de lado, ela ficou de quarta e eu vi que essa menina é mal criada Ela já foi, outra já vem Hoje eu tô cansado de pé, eco do meu lado, eu só quero os parceiro que me faz bem Eu conto mais, outra de cem Agora ela sabe que na vida eu sou caro, perguntar num dicionário o que significa raro Ela já foi, outra já vem Hoje eu tô cansado de pé, eco mais, outra de cem Agora ela sabe que na vida eu sou caro, perguntar num dicionário o que significa raro Quando ela passou na minha quebrada, ela ficou impressionada com o barulho da meota Queria saber da minha fonte, ela é gostosa e alguns beijos, uma conversa estacionada Até que eu te levaria, mas os meus sócios não contem condutas estranhas Desce uma rodada, ela pensou em ficar pelada, essa navona eu já levo pra minha casa Quando ela fica de lado, ela ficou de quarta e eu vi que essa menina é mal criada Ela já foi, outra já vem Hoje eu tô cansado de pé, eco do meu lado, eu só quero os parceiro que me faz bem Eu conto mais, outra de cem Agora ela sabe que na vida eu sou caro, perguntar num dicionário o que significa raro Ela já foi, outra já vem Hoje eu tô cansado de pé, eco mais, outra de cem Agora ela sabe que na vida eu sou caro, perguntar num dicionário o que significa raro DJ Marquis segue bom, tá nesse pique 1, 1, 1, A3 1, 1, 1, A3